O programa Jovem no Ar com a nossa segunda entrevista do nosso querido pastor Marcos Ataíde aqui do nosso lado para nós sabermos um pouquinho da opinião dele também com relação a esse assunto Pastor Marcos Ataíde, o que você entende por compromisso com Deus? O compromisso com Deus é você se envolver com as coisas que tem relação com Deus tem relação com a pessoa de Jesus Cristo O compromisso com Deus é você obedecer o índice de Jesus Nós aceitamos Jesus não simplesmente pelo fato de ter Jesus no coração A palavra de Deus diz que foi Ele quem nos escolheu, não nós que escolhemos a Jesus Então a partir do momento em que você é um cristão que você profere o nome de Jesus Cristo é importante que você tenha relacionamento com esse Cristo E ter relacionamento com esse Cristo é viver igual a Cristo A mensagem de Cristo é a salvação, é a vida eterna na pessoa dEle Então é importante que todos aqueles que tenham compromisso com Cristo falem do amor de Deus, falem da salvação em Cristo Jesus, falem da vida eterna Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em dizer Ah, eu sou cristão Mas elas são cristãs só para si Elas não distribuem aquilo que de graça elas receberam Ou seja, elas são egoístas no seu trato com a pessoa de Jesus Cristo Mas a pessoa de Jesus Cristo é importante que todos saibam Que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente e que Ele é onipresente Então Ele sabe quais são os seus e quem realmente está tendo compromisso com esse cenário Marcos, na sua opinião, o que é necessário para despertar nos jovens de hoje A responsabilidade de cada um no reino de Deus Para que assumam um verdadeiro compromisso A prática é cristã Relacionamento com Deus Eu tenho falado desde a primeira pergunta Relacionamento é o foco de uma vida cristã Ou seja, você tem que orar todos os dias, sabe Procurar dizer a Deus com toda sinceridade do seu coração Dizer Senhor Jesus, eu te amo Eu te adoro Adorar a Deus é muito importante A leitura da palavra, sabe Você pode até começar a ler sem que isso lhe faça nenhum sentido Mas fatalmente o Senhor Jesus, Ele vai falar com você O seu relacionamento com a palavra de Deus A sua busca diária A palavra de Deus diz que Jesus é fonte inesgotável Ele mesmo se autodenominou como o pão da vida A água da vida E quando se fala dessa vida, nós falamos de vida eterna Que é uma fonte inesgotável Então é importante que você tenha uma vida diária Com Deus Isso é o que responde essa pergunta Uma vida diária, de compromisso De busca, incessante Você comer a Bíblia Você ter sede e fome dessa palavra todos os dias Ter vontade de se relacionar com Jesus Cristo todos os dias Ter vontade de sentir a presença do Espírito todos os dias Isso faz a diferença na vida cristã Marquinhos, você acha que hoje em dia é mais difícil para os jovens existir as tentações de Satanás? Olha, eu creio que sempre foi difícil Eu já fui jovem, sou jovem, acredito que as pessoas até os 120 anos de idade ainda são jovens Mas sempre foi difícil Mas quando a gente tem a certeza de que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo Então a gente vê que nada é impossível Nada é impossível Nosso Deus, como muitos falam, e é verdade Nosso Deus é o Deus do impossível E eu vou bem mais além Nosso Deus é o Deus de tudo é possível Então, difícil Certamente sempre será Sabe? Mas quando Quando Jesus Ele é Quando você é a morada Do nosso Senhor As coisas se tornam diferentes Todas as vezes que as dificuldades vêm Automaticamente o Espírito de Deus vai te alertar Te trazer um pensamento positivo Uma palavra certa Para que você seja forte Para que você resista as tentações Para que você fuja do mal Fuja das iniquidades Fuja do pecado Sabe? Sempre será difícil Mas a partir do momento em que você Sabe? Crer que o Senhor Jesus É a tua fortaleza Então Acabou Sabe? Nada será impossível Deus é maior Deus é maior Deus é maior que o mundo Satanás também Ofereceu todos os prazeres Sabe? E as glórias deste mundo Para Jesus Cristo Mas ele estava municiado Ele tinha passado por um período de jejum Oração E ele estava dotado da palavra de Deus Sabe? É importante que vocês observem esses detalhes Sabe? Estar cheios do Espírito Santo Sabe? E dotados do conhecimento da palavra de Deus Isso faz com que nós sejamos firmes Sabe? Inabaláveis Marquinhos O mundo tem oferecido cada vez mais atrações para os jovens Como prostituição Bebidas Drogas Como você acha que os jovens Que representam a igreja do Senhor Devem se comportar Diante dessas situações? Olhando sempre para o autor e consumador A vida eterna Olhando sempre para Jesus A palavra de Deus diz que nós estamos no mundo Mas do mundo nós não somos Sabe? Nós temos uma pátria eterna Onde nós vamos morar eternamente E esse é o nosso alvo Sabe? Sempre a gente tem que olhar para o mundo com olhos espirituais Com os olhos de Deus Sabe? Deus criou o homem para que o homem fosse A sua imagem e semelhina Seria importante que nós cristãos Que servimos a Jesus Cristo Vejamos dessa forma Tenhamos o propósito De colocar na nossa alma No nosso coração E dizer assim Senhor Eu quero olhar para o mundo Como Tu olhos Com os Teus olhos Senhor Eu quero Eu quero Conversar com o mundo Com as pessoas que no mundo estão Das quais Do qual Do mundo do qual Eu ainda faço parte Com as Tuas palavras Sabe? Eu quero ter Senhor Para com o mundo O mesmo sentimento Que Tu tens Sentimento De amor E de resgate Todas as vezes Que você vê Que o mundo está te oferecendo Uma infinidade De prazeres Você pode ter certeza Esses prazeres Eles são gostosos Mas eles não são bons Mas eles não são bons Gostoso Ele vai te satisfazer Sabe? A tua carne Mas o que é bom Vai satisfazer A tua alma E bom mesmo É servir a Deus E ter certeza De que um dia Nós vamos morar Eternamente Com esse Deus Deus já Já conquistou Ou melhor dizendo Jesus Cristo Já conquistou Através da cruz Através Através da ressurreição Sabe? Vida eterna Então é importante Nós Idealizarmos isso Um dia nós vamos Morar com Cristo Um dia nós vamos Tocar no Seu rosto Um dia nós vamos Abraçar o Seu corpo E só em Jesus Nós alcançamos Vida eterna É isso que nós temos Que olhar Não para os prazeres Do mundo Mas para os prazeres Do porvir Eterno Amém? Pra encerrar Qual mensagem Você gostaria de deixar Para os jovens Que estão te assistindo Agora na igreja? Intimidade com Deus Eu quero que Dizer para os jovens Né? O livro Em João Primeiro João No capítulo 2 Versículo 14 É João João Ele 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 volta Se para os jovens E diz assim Jovens Eu vos escrevi Porque sois fortes Porque já venceste O maligno Então Todos nós Jovens Né? Já vencemos Já vencemos O maligno Em Cristo Jesus Então É importante O relacionamento Intimidade 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 Sabe? É interessante Que Que os jovens De hoje Eles Eles se preocupem Em ter Essa intimidade Com Deus Na época Que eu tinha a idade De vocês Alguns poucos Anos atrás Que eu não sou Tão mais velho Que vocês Então Eu tive a oportunidade De ter De ter De ter momentos Maravilhosos Na presença De Jesus Cristo Houveram momentos Claro que Eu fui defrontado E afrontado Por Satanás Mas eu dou glória a Deus Por ter tido a oportunidade De que naquele momento Eu tenha tido Vários momentos De De vitórias E de alegrias Na presença do Senhor Sabe? É A mensagem que eu deixo Para os jovens É Que vocês Sintam-se como se vocês Fossem o próprio Jesus Jesus no corpo de vocês Sabe? Olhar Para as pessoas Para os outros jovens Para os idosos Para os pais Para os irmãos Para os amigos Com o amor de Cristo Sabe? Com a esperança Da salvação Sempre procurando A oportunidade De 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 falar do nosso Senhor Jesus De falar de vida eterna Com as pessoas Sabe? Não guardarem Para si Mas Ter um Um relacionamento diário Leitura da palavra de Deus Intimidade com a palavra A Bíblia Ela é muito importante Para a vida do jovem E de todo cristão Sabe? Hoje se fala E sempre se falou Melhor dizendo Que Esse é o manual do fabricante Deus criou o homem E todo E toda E toda E toda E toda conduta Toda regra Que nós temos Para a nossa vida diária Está na palavra de Deus É importante que vocês Leiam Se não um versículo Um capítulo Se esforcem Sabe? A glória de Deus Ela será conquistada Por esforço Vai nessa força Sabe? Vocês já venceram Amém? Amém Mais uma opinião Para tirar Nossas conclusões Nosso compromisso Com Deus Programa Jovem A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus